Sabemos que três pontos definem um triângulo. Portanto, se pegarmos nestes três pontos ao acaso, vamos chamá-los de pontos A, B, e depois temos aqui o ponto C, se dissermos que estes três pontos são os vértices de um triângulo, eles definem um triângulo único. Então, este seria o triângulo ABC. Agora, também aprendemos nos últimos vídeos que um triângulo ABC tem um circuncentro único. E este é um ponto equidistante a estes três vértices, equidistante a estes três pontos. Então, a forma que temos para o encontrar é desenhar a mediatriz de cada um destes lados, onde essas mediatrizes se interceptam. E já vimos que se interceptam sempre num ponto único. Esse ponto é o circuncentro. Vou fazer isso rapidamente aqui. Então, digamos que esta é a mediatriz deste lado, e esta é a mediatriz deste lado, e esta deste. Então, estas são as perpendiculares que passam pelo ponto médio de cada um dos lados. Por isso, a distância de B a este ponto é igual à distância deste ponto até A. A distância de A até este ponto vai ser igual deste ponto até C. A distância de C até este ponto vai ser igual à daquele até B. Este ponto aqui, de que já falámos, vamos chamar-lhe o ponto O. Este é o circuncentro. O é o circuncentro. Tudo isto é uma pequena revisão. Então, se temos três pontos, temos um triângulo bem definido. E esse triângulo tem um circuncentro único que é equidistante dos três pontos do triângulo. Devia dizer três vértices do triângulo. A distância entre o circuncentro e os três vértices é igual. Vou desenhar isto numa cor diferente. Então, esta distância, o comprimento de OA, o comprimento de OC e o comprimento de OB, OA é igual a OC é igual a OB, que é o comprimento do raio da circunferência circunscrita. Aprendemos, quando falámos nas circunferências pela primeira vez, que se nos dessem um ponto e encontrássemos o lugar geométrico de todos os pontos que são equidistantes desse ponto, então tínhamos uma circunferência. Quando digo lugar geométrico, quero dizer o conjunto de todos os pontos. Se nos derem aqui um ponto qualquer, um ponto arbitrário, e também especificarmos um raio e perguntarmos qual é o lugar geométrico de todos os pontos neste plano bidimensional que são equidistantes, que estão à mesma distância de um raio do centro, isto define uma única circunferência. É assim que definimos uma circunferência. De forma semelhante, se começarmos com um centro em O e dissermos que todos os pontos distam de O, o comprimento de qualquer um destes segmentos, OA ou OB ou OC, que é o mesmo, isto vai unicamente definir uma circunferência. E essa circunferência vai conter os pontos A, B e C, porque estão a essa distância de O. Portanto, estão incluídos neste conjunto. Então, a circunferência ficaria mais ou menos assim. Estou a tentar desenhá-la. Agora, tudo o que falámos até agora nos últimos minutos foi uma pequena revisão. Todos sabemos isto, mas resolvi falar novamente para introduzir uma ideia interessante. Se nos derem três pontos, isso define um triângulo único. Um único triângulo. Se tivermos um triângulo único, vou tornar isto mais claro. Aqui temos três pontos não colineares que não estão na mesma reta. Portanto, se tivermos três pontos que não estão na mesma reta, isso define um triângulo único. Por cada triângulo único, temos um circuncentro único. e um raio para a circunferência circunscrita. Vou escrever tudo isto para não vos confundir. Se nos derem qualquer ponto no plano, qualquer ponto único, e um raio, o conjunto de todos os pontos que estão exatamente à mesma distância de um raio, definem uma circunferência única. Então, expliquei-vos tudo acerca de um triângulo único, com um circuncentro único e raio único, para vos mostrar que, se me derem três pontos, eles definem uma circunferência única. Então, assim como precisamos de três pontos para definir um triângulo, também precisamos de três pontos para definir uma circunferência. Dois pontos não chegam. Uma boa forma de pensar nisso é que, se me derem apenas dois pontos, existe um número infinito de triângulos que posso construir com esses dois pontos, pois posso colocar o terceiro ponto em qualquer lado. Posso construir este triângulo, posso construir este triângulo e posso construir ainda este triângulo. E todos estes triângulos vão ter circuncentros e raios diferentes. E, então, vão definir circunferências diferentes que circunscrevem estes triângulos. Por exemplo, esta seria uma circunferência que podia circunscrever este triângulo. Podemos ter esta circunferência aqui e vemos claramente que dois pontos não são suficientes. Precisamos de três pontos. Três pontos levam um triângulo que leva uma circunferência única. Então, isso por si só já é bastante fixe. Agora, outra questão. Se temos uma circunferência e ela estiver a circunscrever um triângulo arbitrário, será que o centro desta circunferência é necessariamente o circuncentro? Então, vamos pensar acerca disto um pouco porque existem aqui coisas que não são completamente intuitivas. Então, se desenhar uma circunferência aqui, o seu centro é aqui. Se eu desenhar um triângulo arbitrário onde todos os vértices deste triângulo estejam nesta circunferência, será este centro necessariamente o circuncentro deste triângulo? Vou desenhar uma situação maluca. Vou desenhar uma em que isto fique claramente fora do triângulo. Então, podemos ter um que se parece assim e claramente todos os três vértices estão na circunferência. Poderíamos dizer à partida que isto não pode ser um circuncentro, nem sequer está dentro do triângulo, mas lembrem-se de que este ponto aqui é equidistante de cada ponto da circunferência. Devia dizer antes que cada ponto da circunferência é equidistante deste ponto. Estão todos a um raio de distância. Todos estes pontos deste triângulo estão na circunferência. Então, eles estão exatamente a um raio deste ponto aqui. Então, esta distância vai ser um raio, esta distância aqui vai ser outro raio e esta outro. Agora, este ponto é claramente equidistante deste ponto e deste ponto. Sabemos isto, está a R de distância de ambos os vértices do triângulo. Então, se é equidistante e já provámos isso no vídeo anterior, se é equidistante de ambos os pontos, deve estar a mediatriz do segmento que liga estes dois pontos. Neste sentido, deve estar na mediatriz. Então, isto é perpendicular e isto bissecta este segmento aqui. Mas podemos usar o mesmo argumento para este segmento aqui, pois este ponto está a R do centro. Vamos chamá-lo de ponto O. Estou farto de lhe chamar só ponto. O ponto O é equidistante, vou pôr rótulos nisto, vamos chamá-los de A, B e C. Então, já dissemos que o ponto O é equidistante dos pontos C e B. Portanto, deve estar na mediatriz de B, C. E também é equidistante de A e B. Está a R de distância de ambos, porque A e B estão ambos na circunferência. Estão ambos a um raio de distância do centro. Portanto, também deve estar na mediatriz de A e B. Vou desenhar isto um pouco melhor. Então, deve estar também na mediatriz. Por fim, também é equidistante de A e C, pois estes também estão a R de distância. Estão ambos na circunferência. Também deve estar na mediatriz de AC. Então, AC está aqui. E aqui está algo interessante. Estamos a ver que estas três mediatrizes de três lados deste triângulo se interceptam como já sabíamos que isto tinha de acontecer. Mas interceptam-se num ponto fora do triângulo. Este ponto é o centro desta circunferência. Então, mais uma vez, O é equidistante de A e C, portanto, deve estar na mediatriz de A e C, que seria mais ou menos algo como isto. Então, mais uma vez, vemos que estas três mediatrizes se interceptam num ponto único e O é mesmo o circuncentro. Se pegarmos uma circunferência e lhe colocarmos uns vértices de triângulos quaisquer, todos estarão na circunferência e o centro dessa circunferência é o seu circuncentro. Portanto, se desenharmos a situação em que isto é um circuncentro fora do próprio triângulo, então, mesmo assim, o ponto O vai ser o circuncentro deste triângulo. O ponto O também será o circuncentro deste triângulo aqui. Vai pertencer a todas as mediatrizes e sabemos isso por estar equidistante de todos os três pontos deste triângulo, onde os vértices estão na própria circunferência. E aí E aí E aí Abertura